Remédios perdidos, agulhas descartáveis, inutilizadas e caminhas encharcadas. A água abaixou, mas os prejuízos continuam. Aqui no abrigo, patinhas carentes, a situação é essa depois da chuva. Tudo molhado. Com as obras do novo abrigo, a associação precisou reutilizar o telhado, que ficava ali em cima, no novo espaço. Mas o que ninguém esperava, aconteceu. Com a precisão de tirar o telhado, porque nós temos condições de comprar as folhas para fazer as baias do novo espaço, tiramos o telhado. E a situação foi essa que vocês estão vendo aqui. Tudo debaixo d'água. Os animais, remédio, documento, material para curativo, tudo embaixo d'água. As roupas de cama deles, caminha, toalha, tudo, tudo. Esse vídeo foi gravado na manhã dessa segunda-feira por um voluntário no abrigo que fica em Santa Luísa, em Vitória. Quando viram a chuva, que começou neste domingo e continuou nesta segunda, eles já imaginavam que o abrigo seria afetado. Com poucos recursos e muitas perdas, os voluntários da associação estão se esforçando para reorganizar o espaço. A gente conseguiu salvar algumas rações, né? E os medicamentos que foram molhados, a voluntária já até recolheu. E os panos, como vocês viram ali, a gente não tem nem como secar agora. Mas a gente vai conseguir. E com as obras do novo abrigo em Bento Ferreira paradas, os animais continuam sem proteção. Sair do local se tornou uma corrida contra o tempo. Urgente agora é a nossa retirada daqui para a nova sede. Mas panos, material decorativo, tudo que foi molhado, que a gente não vai conseguir recuperar, porque a gente não pode usar isso, a gente precisa. Se você quiser ajudar, eles precisam de doações de materiais, rações e medicamentos, e principalmente de mão de obra para continuar mantendo a saúde dos animais. A carpintaria, estamos precisando de material de construção, e estamos precisando levantar dinheiro para poder pagar a mão de obra que vai fazer os dois pátios lá e um telhado que tem que fazer lá, na nova sede para os animais, para poder a gente sair daqui, para poder a gente entregar esse terreno, essa chave, para o proprietário.